Bom, na seleção, a gente tem aqui então o ZoroJack já com a senha definida. A gente tem que descobrir, logar com ele então e descobrir a senha também. Eu vou ativar então esses pacotes aqui, interceptar, fica fácil. No momento que eu loguei, eu já consigo descobrir que o password que tá ali é Sniff, bem tranquilo. E aqui ele me pergunta então qual que é o password Sniff, beleza. Ou seja, a nossa seleção aqui, na primeira parte, que é o estágio 1, ele tá trafegando a senha em texto puro, né, por HTTP. E a próxima etapa a gente tem que, a gente vai logar com, no caso, o HTTPS, pra ver a diferença. Pra alterar então a segurança de conexão, né. Bom, a gente tá em uma escada ATP. Vamos fazer aqui TLS. A gente fazendo ele de forma segura, através do AirShark aqui, a gente tentou filtrar de diversas formas essa senha, né, pra encontrar a senha. E dessa forma aqui, com o TLS, ele não vai, não teve nenhum jeito de encontrar. Isso aí é a forma mais segura, né. Bom, aí temos então a lição concluída. E aí E aí E aí